Boa tarde. Pela falta de ajuda, pela falta de incompetência, pela falta de naturalidade de um governo que só vive me humilhando e pedindo seus cidadãos para me humilhar por causa de um pé de sapato que é 24 horas muitas vezes jogado por uns e outros e muitas vezes botado fogo para não poder me dar e por tantas humilhações durante todo esse tempo. É aqui ó, eu vivo catando os engradados na rua, mas vivo mesmo, até na porta da comunidade de onde que eu moro. Olha o que eu achei, olha o pé de sapato que eu achei que dá para eu poder correr. Olha o outro pé de sapato que eu achei que também dá para eu poder treinar. Mas pergunta aí cidadãos aí ó, se um deles aí me deram um prato de comida ou um copo de água, mas se todos eles aí não passaram aqui debochando da minha cara, juntinho aí com a opção de policiais aí e entregaram seus carros descaracterizados, assim como um caminhão rebote da empresa Fábio passou aqui com a frenagem a derrapagem. Eu vou mostrar uma coisa aos senhores, o que que eles fazem, o que que eles fazem com eles mesmos. Presta bem atenção nisso aqui. Eu cato o engradado, eu vivo o meu dia a dia, eu vivo a minha correria, mas eu não preciso fazer mal a ninguém, nem roubar e nem traficar ou matar alguém por trás de um copo de água ou um prato de comida ou um chinelo que a prefeitura negou e nunca me ajudou e nunca ajudou a favela do lixão também não. A poder melhorar, fazer alguns saneamentos, algumas coisas assim. Mas eu gosto de fazer até mesmo contra a minha vida, porque aqui eu tive que desenrolar e desenrolei feio. Muitas vezes eu até desenrolei motivos sem poder viver falando ou até mesmo pelo próprio motivo de eu estar vivendo assim. Isso aí é uma hipocrisia. Olha só, a marca dos pneus, olha a marca dos pneus. E é pneu de ônibus, pneu de carro pesado que vive de frenagem e derrapagem. Quem se lembra dos ônibus que pegaram fogo que eu comecei a postar no meu pôster do Facebook junto com esses rodoviários? A corredinha que eles ficam, olha. Isso aí é tudo corrida, tá vendo? Eles vivem assim. Agora o senhor pensou, senhor presidente, quantas favelas estão sendo abatidas até mesmo pela própria mão da incompetência estadual dos seus eleitores, dos seus carros descaracterizados e caracterizados que aceita isso aí que está acontecendo na minha vida. Lá na frente tinha uma viatura da PM parada. Quando eles viram que começaram a fazer isso, a viatura saiu. Sabe por que que saiu? Saiu porque sabe que eu tô certo. Porque sabe que eles aí, ó, junto com a polícia e rodoviária em uma pução, nunca me ajudaram não. Ajudaram foi a maltratar meus filhos, minhas crianças, viver nessas 24 horas aí, ó. Olha como que eles vivem, é assim, ó. Aquele ônibus lá, ó, ele passa lá por dentro da cidade alta lá. Já pensou agora nos moradores, nas pessoas inocentes, que nós temos dentro das favelas com a implicância do Estado do Brasil e da sua incompetência, da possível impossibilidade, da imprugência e da imprudência, da falta de respeito e o seu pecado pela morte decretada de pessoas inocentes pelo Estado do Brasil e mais esses senhores aí que nós passamos aí agora. O que que o Brasil é? O Brasil hoje em dia não é nada. É apenas uma força militar correspondida à opressão de dentro das favelas, entre meio de criança, entre meio de arma, tráfico de drogas, milicianos, governo, governadores, vereadores, que sempre viveram debochando a minha vida, mas nunca pensaram de tirar um jovem do crime de droga, nunca pensaram em ajudar a tua polícia que morre todos os dias dentro do teu batalhão, que luta pela mesma improcracia da corrupção, companheiros e cidadãos aqui todinhos passaram pela mesma companhia da integração e a moralidade e a falta de respeito da própria combatente do Estado do Rio de Janeiro, incompetente pela corrupção ativa, por pegar dinheiro do tráfico de drogas e vender por elas, e assim arrumar motivos para poder matar meus filhos, Daela Martins, Emilia, Belen, Eric, Diana, Lucas. E assim nós levamos a cada ponto e a cada favela. Quantas favelas temos no Rio de Janeiro? Que até hoje a polícia militar e nem o governo deram cabo à violência dentro e fora das favelas. E assim pede cidadãos, entre o meio da incompetência, da imoralidade, da falta da integridade pela mão da corrupção ativa, que assim se deu ao massacre, as queimaduras, as torturas, os mais afetos, a falta de diligência, a falta da correspondência e a falta da integridade e amor imoral. O que o Brasil fez na minha vida foi tudo isso, pela falta de respeito das suas empresas de ônibus, dos seus policiais militares, da melícia que a polícia criou, do governo do Estado do Brasil e assim a miséria que me deixou.